Southpuff, The Fractured, But Home A primeira charada era A morte vem em vários tamanhos E não sei o que lá Era A loja de armas E a segunda charada era Cadeiras Pendem de correntes Alguma A felicidade vem no deserto Floresta e não sei o que lá Qual era o nome? Era no parquinho lá Tinha uma gangorra e tudo mais E aí a gente achou Onde é que ele tava Ah, eu não sei onde ele tava não Mas aí a gente conseguiu pegar o O Eric É Eric o nome dele? Não, é Cartman É Cartman, eu acho que é Eric Cartman E aí a gente Fez um interrogatório, velho Agora a gente vai ter que ir pra algum lugar que eu não lembro aonde Esse lugar eu não lembro Mas o interrogatório Foi muito legal, mano Eu gostei bastante Alguma coisa até que diferente no jogo, velho Agora A gente vai pra onde? Nossa Onde é que é, velho? Será que é o final, mano? Pior que eu acho que... Será que falta quantos, velho? Pelo que eu lembro Pelo que eu lembro A gente ainda tem... A gente tem o... A pausa temporal E o regresso Eu acho Eu acho que ainda falta mais duas Mas... Nossa... É, não sei Vamos lá e a gente descobre, velho Esperar carregar aqui Será que eu tô... Eu tô com quantos de poder? Eu tô com 715 Eu tô com 715 Mó gatinho Mó mesmo Quem sai correndo das garotas raisins? Ah, verdade A gente não fez a missão dele A gente já tá uns 200 níveis acima do que precisava pra ele Eu acho que é do cartão de crédito, né? Do pai dele Será que a gente tá chorando perto? Mas... Uma rua aí Depois a gente pega outro caminho lá, velho E a gente já chega Nossa, aqui, velho Eu tive que censurar bastante, mano Eu acho que foi o episódio que eu tive que mais censurar da série Ah, eu acho que o peixinho tá aqui Deixa o peixe gay ser o peixe gay É o que eu falo Claro que você não entende Como poderia? Deixa o peixe gay ser o peixe gay O que o peixe gay tá fazendo? Perguntam É o meu grande desafio É o peso nos meus ombros Conscientizar as pessoas, entende? Bem, eu... Mas como você poderia? Você está trabalhando com um modelo antigo Eu sou o original Sabe, os artistas me consultam o tempo todo Tipo, peixe gay Onde você encontra inspiração? Tá tudo errado Porque eu não encontro inspiração Eu sempre tive Eu saí de um ovo E já era um peixe gay Logo de cara E não dá pra mudar o peixe gay Isso tá dentro e em volta de mim Igual o ar Ou água? Não, igual o ar Nós do ar, certo? É por isso que eu não tenho um futuro Ok, vamos ver Vai 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 Você tá com medo Porque tem medo do desconhecido Mas veja Não tô com medo Porque eu sei Amanhã eu vou continuar sendo fio da puta Olha isso, velho Nossa, que é novo pra gente Olha Mano, eu nunca vim pra essa parte, velho Eu vou dar uma explorada aqui Ah, aqui eu já vim Acho que foi... não, não foi no episódio passado não Uns dois episódios atrás eu tinha vindo aqui Carregando Será que é o final, velho? Eu sei que o final acontece aqui Nossa É o final Posso ajudar? Oi É, a gente se inscreveu no passeio Ah, sim No passeio noturno, não é? Ah, isso Chegamos cedo Bom, por questões de segurança Os passeios só acontecem das dez à meia-noite Por quê? Só pra dar mais medo? A espera vai valer a pena Vejo vocês depois Merda, e agora? A gente vai ter que esperar Não dá pra deixar ninguém entrar ou sair por esse portão É mesmo, a gente vai ter que esperar aqui até a noite Ok, e fica muito longe? Ah, umas seis horas Tá, é só esperar seis horas e tá tudo certo Ué? Vou ter que esperar mesmo? Eu nem sei como é que faz pra passar o tempo aqui Linda, mas seis horas Tá, beleza Como é que eu faço? Cala a boca, Scott Olha, tem coisa aqui Ali Mano Cacete, isso vai demorar? Ainda mais seis horas Que caralho Eu não sei o que eu faço agora velho Que que é isso daqui? Sabe, você ainda não explorou todo o potencial de distorção temporal da sua conta? Uma coisa que poderia aprimorar a sua habilidade Talvez fizesse o tempo passar mais rápido Tá vendo a ventoinha do ar condicionado? Bem ali atrás de você, perto do portão Do lado esquerdo, não tem como ir Se você peidar nessa ventoinha A oscilação do gás vai ser filtrada pela válvula de expansão Se misturar com o fluido refrigerante pressurizado na serpentina condensadora Não pergunte se isso faz sentido Peida de uma vez na ventoinha Já vou ligando pra vocês Pra cima Eu tinha até me esquecido disso, velho Ó Caralho, cara Que porra foi essa? Cacete, tá com cheiro de carniça Bem, já não entendi, vamos regrupar Ah, sim, entre Ah, mano, é o final, velho Olha, ó Nossa O ruim que o Cartman não tá aqui, né? Ah Ah, jovens interessados em engenharia genética, hein? Que maravilha Entrem Ah, oi Ah, tem mais um Como vai, senhor? Ora, ora, quantos? Timber! Ó Bem, fico feliz que vocês estejam interessados em engenharia genética Essa ciência começou com uma simples pergunta É possível criar um macaco que tenha quatro bundas? A resposta é sim E hoje temos como colocar mais bundas em porcos, cavalos, qualquer coisa que possam imaginar Pois não, rapaz Isso serve pra quê? Ah, você é desses céticos, hein? Bem, vem cá que eu te mostro como é possível Vamos, deixa disso Não queremos perder de ver o gorila quatribundas se alimentar Mano Olha isso, velho Pra que serve isso, mano? Sério? Tem um cavalo aqui Tem um morcego Coronavírus Cadê, velho? Olha, tem um... Mano, olha o osso Olha o osso desse bicho aqui, velho Nada afunda este laboratório É como o Titanic Que que é isso aqui? Ah, embriões? Por favor, sentem-se Você conhece aquele jogo Half-Life? Ok, vamos nessa Ai, que da hora Aqui vemos a estufa A engenharia genética nos permite cultivar tomates, cebolas, pepinos maiores, frutas e verduras com mais bundas Significam mais nutrição para pessoas em todo o mundo O que tem de bom nisso? Ha, fanáticos religiosos Não brinque de Deus ou vai pagar por isso Vamos pro segundo andar, tudo bem? Outro benefício da genética é a combinação de animais Como os burro-olfinhos, os peixoeiros, os macacos-quilos e muito mais Quando colocarmos mais bundas neles, estaremos realmente contribuindo para a ciência Dá pra explicar como é que isso ajuda a ciência? Qual seu nome, rapaz? Super Craig Veja, Super Craig, quando aprendemos a fazer coisas nos animais, esperamos poder fazer o mesmo em humanos Você pode pensar que é impossível ter mais bundas, mas não é Como podem ver, a engenharia genética não se resume a animais e verduras Nós também queremos ajudar as pessoas Aqui vemos mutações genéticas do meu falecido filho Quase ninguém lembra que eu já tive um filho chamado Terence É mesmo, eu me lembro dele Eu sempre quis saber o que houve com ele Terence morreu tragicamente quando uns garotos resolveram brincar com uma relíquia da Bárbara Streisern Eita, acho que foi a gente Então, você tá fazendo tudo isso só pra trazer seu filho de volta? Trazer de volta? Claro que não Quero colocar mais bundas no cadáver dele para ele poder finalmente descansar em paz Vamos em frente para o quarto andar Ué, como assim? Ah, merda Enfim chegamos Último andar do prédio e o fim da visita O que que é isso? Isso, isso são terríveis e monstruosos erros da ciência Nosso novo benfeitor queria que modificássemos geneticamente os sextanistas Para torná-los mais fortes e ensandecidos Não, sério, por que caralhos você faria isso? Mas como assim? Por que caralhos melhorar geneticamente a luz da sexta série? Calma, Super Craig Como acha que pagamos por isso? Temos doadores nos financiando Nosso último benfeitor pediu esse exército de sextanistas mutantes Para proteger gatos alterados Que gatos alterados? Ah, o caminho é por aqui Um benfeitor rico chamado Sr. Connor fez doações para aprimorarmos gatos de rua com mais bundas Nossa companhia coloca bundas em coisas a preços competitivos O problema é que gatos ficam muito agressivos com mais bundas Eles ficaram extremamente letais Então por que você traz um bando de crianças aqui? Olha, não precisa se preocupar Este prédio tem um sistema de segurança muito avançado Uh, tô vendo, velho Nossa, tem um olhinho brilhando Isso é novidade pra mim? Alguém desativou o sistema de segurança Como assim? Olá, amigos da liberdade O que você tá fazendo, gordão? Então desvendaram meu plano, hein, amigos da liberdade? Acham que podem meter? Ah, tem alguém aqui que gostaria de dizer olá Vai, novato, diz olá Galera Tchau, galera Eu gostei Quer parar com isso? Escutem, não faça nenhum acordo com o excelente humano Ele é um animal Ah Já falou de mágico, Agenin Você tem sido um calo no meu pé, novato Você não devia se meter com a Mid Connor Cadê você, seu merda? Senhor Connor Se desativar o sistema de segurança Todos nós vamos morrer Que? Foi mal, doutor É preciso fazer alguns sacrifícios em prol do futuro da cidade Até mal, amigos da liberdade Nossa, velho Ferrou É isso Derrote os gatos multibundas Eu vou continuar com a mesma equipe Se tem crime, tem disque mulher Desculpe, garotos, mas todos nós vamos morrer, provavelmente Vamos pular Vamos pular Na hora da luta não tem como colocar pra cima o analógico pro novo poder Essas coisas adoram arranhar e morder É sua vez, peida bomba Putz Que que será que isso daqui faz? Eu acho que vai dar certo se eu fizer isso daqui, quer ver? Nossa, olha onde é que vai, velho Olha o gato ali da frente Olha o gato ali da frente Ah, será que vai dar Dar dano e dar em... Qual o nome? Não é ingestão, é... Ennojação, alguma coisa assim, velho Ennojado Ele já pensou ennojado, agora eu lembrei Nossa, eu errei um ali Nossa, eu errei um ali Pelo menos eles não estão... eles não dão muito dano Ah, bola de pelo, velho Vou acabar com isso daqui Incrível, temos chance de sobreviver Não, e se eu apertar os botões aleatoriamente? Ah, velho Opa, parece que eu soltei mais cobaias Abra um aras pro Mysterio Perfeito Eu vou fazer isso daqui Nem vai ver o que te atingiu Putz, eu acho que eu fiz errado Olha, eu não levei dano Não, levei sim Ah, velho Nem ferrando, mano Nossa Ah, efeito catastrófico no aquário Por que esse botão existe? Vou atacar isso daqui Desjustiça? Essa amizade foi desfeita Acho que é bom saber que minhas cobaias desejam loucamente carne humana Pode ser efeito colateral das bundas adicionais Droga até com a gente Uh, isso deve doer, novato De repente me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta Queima, queima, queima Mas... Veio do Pico humano E... foi Vai ficar ótimo no seu currículo de super-herói Gostei do resultado Pior que a gente ficou enojado, velho, mas... Tá bom Ah, velho, não vai soltar mais, né? Olha isso, tanto que veio Ah, não me diga Ah, não, mano Pior que eu não sei o que eu faço Sério Eu tenho que pegar a habilidade suprema de novo Ah, não dá pra usar agora Eu vou acabar com esse daqui, então Ah Ele tá com um escudo, velho Se ele não tivesse com esse escudo, eu acabaria com ele agora E aí eu poderia usar esse ataque que eu dei nele agora e em outros Ah, defeito catastrófico no aquário Por que esse botão insiste? Hashtag Minervais Eu acho que agora já vai ser o último, né? Você vai me odiar por isso A última onda de gato que vai vir Agora todos sabem da verdade Ué Travou, velho Ah, foi Quem é que eu posso acabar aqui? Eu vou atacar esse daqui Ele é o mais fraco entre os três Deixa eu ver Esse daqui agora Alguém mais com calapriz? Ah, se velho Ah, filha Merda, acertaram a minha filha Deixa eu ver Qual habilidade eu uso, velho Eu acho que acabei de fazer besteira com o gerador Não vai dar tanto dano assim Mas Não Vou fazer isso daqui, ó Vou tirar a armadura desse E concentrando no sinal O segredo foi revelado com os alunos E vamos usar a habilidade do Pipa de novo Cuidado embaixo Ela dá muito dano, velho E ainda deixa com status de fogo Já foi um Outro ali tá Sem vida nenhuma Só falta esse daí de cima Só se ele não dá vida a mais, né Ah, velho Ele não dá vida Dá 90 de escudo Não é tanto assim, mas Deixar ele confuso Pelo menos atacou o outro gato ali Vai que é tua Atacar esse daqui Outro ali embaixo Eu acho que eu não vou conseguir atacar Nossa, pior que eu vou Agora acabou, né Ganhamos uma nova maquiagem Maquiagem não Ganhamos uma cicatriz Mas é um... Esqueci Agora essa porta vai abrir Os cistanistas mutantes estão à solta Com certeza não era pra isso ter acontecido Ah, escola idiota Nós somos idiotas E adultos são idiotas Ai, Jesus Está tudo bem Estaremos seguros no bonde de visita Ah, o bonde de visita está desativado Alguém precisa acessar o processador E usar o controle manual Onde está o processador? No terceiro andar Ah, que bobeira minha por lá embaixo, não é? Então alguém precisa descer para o terceiro andar E acessar o controle? Eu não Eu não Eu não Ele Sinto muito, novato Mas tem que ser você mesmo Se parar pra pensar É tudo culpa sua mesmo Meu Deus, velho Por que é tudo culpa minha, mano? Vá até o terceiro andar É por aqui? Essa me deixou passar a mão Ah, esse me deixou passar a mão Achei que está falando do gato, né? Isso aí não é cistanista, velho É o gorila lá Que é isso? Como é que eu passo daqui? Ah, ó Ah, não tem como eu Como é que eu faço aqui, velho? Ah, é ele? A ferramenta tem o que você precisa Pior que eu quase usei a pausa temporal Incrível Vamos continuar? O que é isso? Vamos usar o... É o Professor Chaos Aí, vem o Chaos Vem aqui, menininho Assim mesmo Segura e... Vai Uhul Falou aí, hein? Eu acho que eu já sei como é que... Não, vamos... Fazer isso daqui Eu acho que dá, né? Segura Foi? Vamos trazer isso daqui pra cá Ah, vou precisar do... Do diabetes Deixa eu tirar isso daqui Pera aí Agora dá Agora dá pra levar Vamos voltar aqui E coloca aqui Foi É isso aí Desce as escadas Putz, eu cortei o diálogo Ok Você deve estar perto do meu falecido, filho Siga para o oeste Que isso, velho? Olha só aquele pirralho Vem cá, idiota Vem cá, idiota Oi, Jasper Chega mais, cara Olha Vem ver uma foto de peitos Peitos? Eu quero ver peitos Onde? O que? Olha o gato ali atrás, velho Que isso? Tá certo Tá certo, tem isso daqui O que é isso? Vamos chamar ele aqui Provavelmente tem um jeito de eu acabar com aquele bicho ali sem ter que lutar com ele Agora sim Agora sim E tentar fazer alguma coisa Ah, era só isso Nossa, olha Ah, velho Eu não quero ter que lutar com ele Vamos chamar o professor Klaus Tem que descobrir como é que passa aqui Foi Agora eu pauso o tempo Eu vou ter que correr ali E Ah, não dá pra passar Ah, não deu tempo Achei que aqui passava Então Então Deixa eu fazer isso de novo aqui E Correr pra aquele botão ali Liguei A escala é pra queijo Me põe Espera, eu não quero Peguem o pirralho Não, não, não Pega, não Espera, deixa eu ver aqui como é que eu faço Tem outro, velho Tem outro botão aqui Ah, não deu tempo Espera aí Acho que agora vai dar Corre, 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 corre Liguei Eu quero ver cine pelado E preciso ver esses peritos Mano Pera aí Olha Tem como passar pra aqui, velho As bundas de vocês estão ficando na frente dos peitinhos E agora? Nossa, mano E agora? E agora? Eu não sei, velho Tem como passar pra aqui, velho Tomara que eu lute só com esses dois aqui Ah, mano Olha isso Tanto que apareceu Pra não ficar na frente dos peitos Ó Tô tentando ver uns peitinhos Ah, eles se batem Molequinhos idiotas Deixa eu acabar com isso daqui logo Fazer isso daqui Ah, eu errei Você se acha mais forte do que eu? Bem, você não é não Meu Deus Eu venho tanto vocês Pode ter certeza que você está no lugar errado na hora errada Nossa, pior que ele não deu tanto dano assim, velho Eu tô sentindo muita coisa agora E uma delas é a vontade de dar mui É isso Quase não dá dano na gente Vou limpar minhas bundas com vocês Morra o pirra Não, não, não Nossa, esse aí vai dar dano Você não pode ir Quero só ver quando pegar esse dano em um de nós Nossa, esse porquinho tem pouquíssima vida, velho Eu acho que ele vai explodir, né? Espero que tenha aprendido alguma coisa sobre conexões Vai Vai explodir seu outro aqui também Não tem como Eu vou dar escudo para o mistério Agora Ele tem muita vida Vou fazer isso daqui Nossa, eu acho que eu sei o que vai dar muito dano nele A habilidade do mistério A habilidade do mistério, velho O ruim é que eu tô ali no meio, né? Tô quase pronta para detonar umas contas de mídias sociais Não, não é tão bom assim quanto o do mistério Eu vou tirar a armadura desse daqui O ruim é que se eu trocasse o mistério com a gente, ia pegar em três, velho Fazer isso daqui Ah, vai pegar todo mundo, velho Você pode fogo, menino? Você pode fogo, menino, selvagem? Foi Já levamos dois, falta apenas esses dois aí agora Vamos meter a porrada nesses viados Meu Deus, estamos ferrados Porra, eu tô queimando Disca mulher, pronta Vamos ver se o dano crítico vai acabar com isso daqui Ah, falta um pouquinho, velho Lasers ativados Ops A única coisa que eu posso... Ah, eu posso vir aqui Vamos acabar com isso daqui, então Espera aí E como a gente deixar... O que eu fiz? Nossa, eu esqueci desses negócios, velho Será que aquilo lhe faz, mano? Do nada eu ataquei sem querer Ah, quase... Um de vida, certeza 25 de vida, mano Vamos pular, velho Vamos deixar ele atacar logo Pra gente acabar E foi Vamos passar Vamos continuar Vamos continuar O que você achou, plano maneiro, não é? Cara, rápido Tira uma selfie Foi Chega a ser quase uma pena Que ninguém vai ver que meu plano foi perfeito Cara, dessa vez você foi longe de Morgues Ninguém vai deixar você virar prefeito Ah, não Peguei todos os seguidores do Novato Cada um deles é agora meu seguidor Caramba, que malandro Eric, sei que Natal todo dia parece ser divertido Mas na verdade não seria bem assim Vai se fuder, doutor Timothy Se vocês não te importam Eu tenho que ganhar, beleza Que merda? Ah, lá se foi o processador principal Droga, por que instalei isso no alçapão móvel? E por que não? Acho que alguém vai ter que abrir caminho até o andar térreo E chamar o bonde de visita de lá Tá bem, tá bem, anda logo, novato A gente tem que sair daqui É, novato Para de enrolar Que isso, galera? Tem caos demais nesse lugar, galera Relaxa, mosquito Não vamos morrer aqui dentro Vamos sobreviver Galera, eu vou fazer um negocinho aqui Se demorar muito Eu acho que eu corto o vídeo aqui Já volto Não importa o que pensam de mim É, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilha E nos vemos no próximo vídeo Tchau South Park The Fractured But Home Tchau